Zóculi, coloca o zóculi no telão Olha, gente Não, nosso Nosso enviado especial da Suíça Fala o nosso correspondente Internacional, fala agora Direto da Suíça Neste momento Olha, 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 olha Olha o tamanho do fish club, menino Isso aí, é maior do que o ferrolho É o nosso enviado O ferrolho O fechiclé dele é maior Do que o ferrolho da guarita do meu condomínio Olha, vejam só Dá pra abrir uma garrafa de cerveja É Uma idosa foi encontrada Ô meu Deus, sem vida E o ex-demorado é o principal suspeito Ranieri Zóculi, direto Não sei de onde Siqueira, não dá pra brincar com esse frio Ouviu aqui, olha, vou te falar A gente tá aqui em São Bernardo do Campo Boa noite a você Boa noite a todos Eu e o Marcelo Camargo Pra te trazer esse destaque, né E não dá pra brincar com frio não Siqueira, o negócio aqui tá sério Tava até saindo fumacinha da boca Só pra você ter uma noção Quem tá te mandando um beijo daqui É o Roberto e a Nancy Que são seus fãs aqui de São Bernardo do Campo Tava me instalando aqui E eles passaram e te mandaram um beijo Tá frio, Siqueira Você tem noção? Dá vontade de se enrolar com um colchão Com o cobertor É o Roberto e Nancy, né São Bernardo do Campo É isso mesmo? Quantos graus? Zóculi, quantos graus tá aí agora? Deve tá 11, 11, 10 Ô Zóculi, tu sabia que com 11 graus Eu ando na Avenida Paulista Não tô de brincadeira não De short, camiseta, de sandália É porque você tem muito couro O couro consegue... E agora, Siqueira Tira, Eduardo No Rio de Janeiro Duas pessoas Alguém dizia, teria qual é dizer isso? Alguém, algum jornal Um jornal, jornal Normal, jornal, normal Normal, normal Normal, normal Algum repórter, teria qual é dizer isso? O cabra diria, Sabone Olha, Bonner É que você tem muito couro Alguém diria Não, o cabra diria Lacombe No jornal Olha, Lacombe É que você tem muito couro aí É uma fimose No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro